O curso Gestão Moderna de Cooperativa, elaborado pelo CPT Centro de Produções Técnicas, oferece um treinamento amplo sobre os conceitos relacionados à modernização do gerenciamento de uma cooperativa. A coordenação técnica dos professores Antônio Carlos dos Santos, agrônomo, mestre e doutor em administração, e Juvencio Braga de Lima, agrônomo, mestre em sociologia rural e doutor em sociologia. Veja agora os conteúdos do curso. O módulo Princípios do Cooperativismo apresenta, em linhas gerais, os preceitos que regem este movimento econômico e social surgido no século XVIII. No módulo Gestão Moderna de Cooperativa, você vê como deve ser feita a administração de uma cooperativa de acordo com as demandas atuais, mantendo-se sempre o equilíbrio entre as questões empresariais e da associação em si. O módulo Aprendizagem Organizacional mostra os benefícios do processo contínuo de aprendizagem em uma cooperativa, além de exemplificar algumas ferramentas gerenciais, tais como o PDCA, a terceirização, o uso da informática e a profissionalização administrativa. Por fim, no módulo Estrutura Organizacional, você aprende a importância de se organizar uma cooperativa, pensando em suas características internas e no ambiente onde ela está instalada. Garantindo, assim, sua competitividade e sobrevivência. Este curso é essencial para você que procura se atualizar constantemente e está interessado em utilizar práticas modernas para gerenciar sua cooperativa. Então, aproveite essa oportunidade. Adquira os conhecimentos imprescindíveis ao sucesso da sua cooperativa. Amém. Amém.